Música Na minha sala de música, que é a sala de visita, casa de músico, vira... Eu chamo o Templo da Música. Então aqui uma coisa que tem dado certo, meu trabalho com música dentro desse sentido, da essência do que música significa como um elemento de nutrição emocional e espiritual, é passando as meditações com música ao pôr do sol. Então esse é o lugar que eu faço. E eu vou mostrar algumas músicas aqui. Algumas gravações pra vocês conhecerem. O que é uma música? São músicas que eu apenas me abro e desce. E desce, assim, então seria o que a gente chama de improvisação e algumas pessoas poderiam chamar de canalização, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Toda a música que eu vou tocar aqui hoje tá sendo feita na hora. Algumas vão ser de piano e outras desse instrumento maluco aqui, ó. Isso aqui, gente, é um geralmente violoncelo, né? Todo mundo conhece violoncelo assim. No período barroco, o violoncelo começou, ele era tocado de ombro. Violoncelo da espala. Então, toca-se assim, ó. Entendeu? Esse é o violoncelo da espala. É um instrumento que é um misturinho de violoncelo e viola. Olha que legal que ele é. É uma... Tem 21 cordas. Aqui, ó. Uma citar por baixo. Que ressoam e dão aquela amplitude de catedral desse instrumento. Então, eu uso sempre instrumentos antigos, instrumentos futurísticos, eu uso muito instrumento eletrônico. Então, eu vou tentar tocar pra vocês alguma dessas coisas na nossa... aqui no nosso vídeo. Então, eu uso sempre um misturinho de violoncelo. Amém. 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 Aqui ficam meus instrumentos de época. Em cada trilha que eu faço, eu utilizo instrumentos de todas as épocas. Aqui na minha sala de música. Minha casa está situada no Retiro das Pedras. E, muito interessantemente, o Retiro das Pedras, o Pierre Vaio queria fazer aqui a Universidade da Paz. Né? E é muito... É esse prazer. É o Vaio do Paraupéu lá embaixo. É uma serra. A serra que eles chamam Serra da Calçada, que é uma cordilheira grande. E eu tenho o prazer de estar fazendo essa palestra aqui pra vocês. E há essa música aqui, da minha casa. Do Templo da Música, no Retiro das Pedras. Aonde ancorou o navio do nosso capitão de mares galácticos e estelares, Pierre Vaio. Isso é uma grande alegria. Música 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 Ele tem uma passagem involutiva, descendente, ele atinge o fundo do poço e ele começa a subir. Eu acredito, embora isso é uma memória intuitiva, porque eu não tenho racionalmente aqui, nem é o momento da gente tecer uma discussão sobre que tempo tomaria isso, né? Mas eu diria que a gente está em plena caliúga, mas num arco, na beira de começar o arco ascendente. Então, eu acho que a civilização humana vai, a duras penas, aprender a despertar para esse universo suprassensível e a música tem um papel capital nisso, né? A música é uma ferramenta. Talvez a primeira expressão, a arte se confundia nos inícios, nos primórdios da humanidade. Eu acho que a arte se confundia com os sentimentos da dor e do prazer, né? Então, eu acho que um grito prolongado se torna um canto, né? Um riso prolongado se tornava um canto. Eu acho que foi a primeira coisa que surgiu, foi o uso da voz, de cantar. Então, a gente vai falar assim, a música despertando para a consciência de tudo que é sagrado na terra, dentro da gente. Porque a música é uma ferramenta que pode ser usada para tudo, né? Uma música, uma festa sem músico, não é festa, né? Tem culturas que não podem enterrar os seus mortos sem que tenha muita música, né? Então, os festejos e as tristezas são todas regadas à música. Então, aqui não vamos discutir se a música, o valor da música, isso é uma coisa, gente. Óbvio que música, ela é parte da vida humana como... É o colorido, é o que colore. Isso todo mundo sabe. Ela colore na tristeza e na alegria em todos os momentos, né? No despertar espiritual, na conscientização dos portais sagrados da existência, eu acho que a música, ela se reveste de várias formas. Eu posso abrir o meu ouvido interno, às vezes, é tão pessoal, às vezes, para mim, vai ser num grito pungente, soltando a voz, e para outro vai ser aquele sussurro. Então, a individualidade de cada um no seu acesso à transcendência vai definir o que será essa música, que música que esse ser vai precisar para adentrar esse portal. Esse portal, esse santuário, onde a gente descobre que é um com todos. Que a gente descobre que a gente é um com o coletivo. Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis e um dos grandes desafios. E eu acho que é onde a humanidade vai se transcender e vai se salvar. É o dia que cada um descobrir que é um com o outro. Para mim, que sou leonino, isso é muito difícil. Porque, putz, eu faço tudo para estar aqui no sagrado. E eu sou mesmo daquele cara que está ali, sanguinolento, matando com um machado na mão, um viking. E esse é o nosso núcleo, essa é a nossa família humana. E a gente vai adentrar a era nova? Com todos. Com esses também. Quem é que vai para a era nova, diz que vai ter o joio do trigo? Com certeza, gente, eu não quero estar no mesmo planeta do que outros, não. Mas aí é que está. O juiz que determina isso não é a gente, né? Então, isso também é uma questão de fé. Da gente aceitar que há uma ordem maior regendo tudo. Regendo tudo, a gente tem que ter essa fé. Então, não adianta o conceito ético da coexistência das polaridades, do yin e yang, do bem e do mal, dentro da regeneração da civilização humana, passa por um processo de aceitação de uma força maior. A palavra força me agrada muito. Porque a palavra força, eu não gosto de falar Deus, me dá o sentido do Criador, assim, entendeu? Masculino. E nós estamos numa fase de redescoberta do feminino, né? Então, o pai e mãe, quando fala força, eu sinto aquela coisa da força eletromagnética, que tem as duas polaridades, né? É o positivo e o negativo, né? E o terra, né? A trindade. Então, obviamente, a música, como processo, como ferramenta para se levar o coletivo a se sensibilizar para a redescoberta da sua parte transcendente, eu vou falar para vocês, tem sido minha vida. E não foi uma coisa que eu decidi racionalmente, é uma coisa que veio ao longo do tempo. Eu nunca consegui, desde a época do Sagrado Coração da Terra, eu não conseguia falar do dia a dia, das paixões pequenas, tudo meu era cosmos versus caos. Quando ia falar do amor de um homem e de uma mulher, não era o amor de um homem a uma mulher, era o amor do céu e da terra. E eu era muito criticado, né? Eu, obviamente, imagina, dentro de um contexto comercial, eu era muito inviável. Eu acho que a minha missão aqui como músico tem sido... Eu brinco que eu sou um levita. Eu sou um levita do templo da música. A igreja da música deve existir, né? Porque a música, ela consegue te levar em lugares que as palavras não levam. Essa é a verdade, que as palavras são poderosas, mas a palavra pode soar para um de uma forma e para outro de outra. A música, ela te carrega no tapete do ticket de viagem que você tem para subir nele. É como se fosse um avião, uma nave. Nesse tapete mágico, nessa nave, vai subir quem tem ressonância com aquela música. Uma música pode te salvar. A arte salva, especificamente a música, como trabalha com frequência sonora, ela tem o poder de afetação eletromagnética, eu diria bioeletromagnética, do corpo físico. Porque nós estamos mexendo com ondas sonoras, né? Nós estamos mexendo com ondas sonoras. Então, a gente está mexendo com uma vibração e uma frequência que atinge o corpo físico, né? Ela não está só no mental. A música, ela vibra. Uma vez eu fui no médico taoísta, um chinês taoísta, e eu falei do meu problema, que eu tinha tido uns problemas de hipófise, que precisava e que estava desernejizando. E ele, sabe a cura que ele me deu? Colocar som grave no meu abdômen. Eu falei, você vai botar música de tons graves perto do seu abdômen para estimulação. Claro que ele estava falando do segundo chakra, né? E eu achei interessantíssimo isso, até nem fiz muito, mas eu vislumbrei isso como uma coisa fantástica. O poder da música como ferramenta de ampliação e regeneração celular, né? Nesse caso, ele estava trabalhando com energia, né? Então, com certeza, uma música que é capaz de gerar frequências positivas e também negativas, nós estamos no limiar de uma descoberta muito importante desse papel do som, do som como catalisador biológico, né? E, obviamente, a música, ela tem um papel fantástico dentro dessa redescoberta do som como regenerador celular. E aí, é uma coisa interessantíssima, porque a verdade não é absoluta para todos. Cada um tem a sua história única. Cada um tem uma música, uma cor, cada um tem a sua canção, a sua canção única. E é interessante como que a redescoberta dessa canção perdida pode ressuscitar essa alma, né? E é o que eu tenho percebido ao longo da minha carreira e nos testemunhos das pessoas com determinadas músicas, tem sido isso. Que algumas canções têm o poder de redescoberta da lenda pessoal. Têm o poder de jogar luz sobre lugares escuros. E ali que estava o anel perdido, olha, eu procurava tanto, estava no escuro. E, às vezes, aquela música, ela trouxe luz para um cantinho escuro, né? Às vezes, uma música vai devolver a fé de alguém que perdeu, porque ele se recordou de algo. Todos nós temos a memória do céu. A gente pode definir o céu como uma era de ouro perdida, como o paraíso perdido, né? As canções do Éden. Eu tenho um disco que chama As Canções do Éden. Ainda estão vivas na memória as canções do Éden. Onde a gente foi gerado, né? Onde a gente foi gerado e de onde a gente saiu para fazer esse percurso da descendência, da grande roda, de chegar, passar pelo fundo e começar a subir, né? E a música levando à história do homem. Levando à história do homem, né? Júlio César marchava sobre Roma e tinha os caras tocando aquelas trompas romanas, os tambores, né? Ela falou... A música... A França, desmembrada por uma música, ela se reuniu, a Marceleza reuniu, o povo estava disperso, ele se reuniu, ah, conseguiu enfrentar todos os exércitos da Europa. Então a música, ela tem até, Demolindo Muralhas, eu outro dia falei sobre Jericó, né? Ela tem o poder, as frequências sonoras, de derrubar muralhas, né? E a música, ela pode ser usada na guerra humana, na guerra de dominação e também na guerra contra a ignorância, né? Você vê as grandes... Eu cito muito o exemplo das guerras, porque tem umas coisas interessantes, eu vi um filme outro dia, assim, A Nona Sinfonia de Beethoven. Beethoven criou A Nona Sinfonia. E nesse filme estava lá, na Alemanha nazista, um filme de 1944, todo mundo sentado no teatro, na, 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 Beethoven embalando o sonho dos germânicos na guerra de sobrevivência e ao mesmo tempo lá nos Estados Unidos, as orquestras tocando também A Nona Sinfonia, na Sinfonia da Vitória. E o pobre Beethoven no céu pensando assim, usando minha música para endorçar as suas guerras, as suas guerras humanas particulares, ideológicas. Esse papo não tem fim, gente, da gente falar sobre sobre a estrutura da música dentro da vivência civilizatória humana. mas com certeza não passou só pelos templos, passou pelos campos de batalha, passou pelas pelas agonias depressivas individuais de cada ser, né? Eu tento trabalhar com a memória dos templos egípcios, gregos, a música da Suméria, a música perdida, a música da Índia Védica, os caras sabiam as horas planetárias, a famosa música das esferas, que Pitágoras falava, e os indianos antigos falavam que para cada hora tem uma nota que soa, e se você reencontra aquela nota naquele momento, atuando com uma nota sobre um órgão, você é capaz de curar aquele órgão se ele estiver doente, você é capaz de curar um trauma, isso é uma ciência perdida, e é tão bonito a gente regressar, adentrar a esse portal sagrado onde a gente vai redescobrir essa ciência perdida, aos cães quando ladram, eles cantam, isso também é música, a música de um dia que acaba, a música de um sol que se vai às horas planetárias, gente, né, os portais sagrados, que só a música é capaz de adentrar, porque ela calma as esferas, né, ela calma as esferas, ela dá poder, Orfeu, gente, Orfeu voltou ao inferno, voltou ao mundo dos mortos para tirar sua amada, e estava conseguindo levá-la embora, até o rei Aide soltou, né, Eurídice do mundo dos mortos, ele ficou comovido com a música de Orfeu, Orfeu, símbolo máximo da música, e a gente pode citar o rei Davi curando com música, né, e o deus Apolo, o deus da lira, tudo, a música, gente, que a música tenha o poder de nos levar de volta ao melhor de nós, que a música possa colorir a nossa volta à casa, à casa interna, e que a música mais linda esteja com cada um de nós, uma redescoberta da nossa verdade perdida, vamos procurar nossa canção perdida, e que ela seja linda, e que ela venha para todos, é o que eu desejo a todos vocês, paz, alegria, muita saúde. e que ela Amém. 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 Amém.